Camila chegou agora Pode dar um presente aqui Camila, obrigada, tá? Ai, foi o ó, Camila Camila, deixa aqui o Camila A mensagem aqui, Camila, pra Cláudia Minha intimidade pra gente É aqui, a mensagem A mensagem pra Cláudia, viu amorzinho A deseja pra Cláudia Tudo de bom, é que essa data se repita Muitas vezes mais, que ela é uma pessoa maravilhosa Linda, pena que eu não posso falar o mesmo de você Voa daqui Música 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 Música